Gostou desta bela maquiagem de carnaval? Não desanime, pois não é nada difícil de fazer. Mas para as menos ousadas, que preferem algo um pouco mais simples, porém não tanto, Thalita explica o primeiro passo e o mais essencial para dar tudo certo. O primeiro passo é você fazer a preparação de pele, que é o fundamental. A preparação de pele vai ser o fundamento para a sua maquiagem, para esse glitter, para essa ousadia toda ela ficar intacta. O segredo é isso. Ela pode apostar em glitter e sombras pigmentadas, intensificar isso. Lápis bem coloridos, cílios postiços, máscara colorida também. Acho que ela pode apostar sem medo e ousar nisso tudo, que o carnaval é isso, é para a gente brincar. Maquiagem pronta é hora de cair na folia. E claro que ela não pode derreter no meio da festa, não é? O que significa isso? É você se preocupar em aplicar um prime, um selador de maquiagem e um fixador também de glitter. Isso é importante. Já quem quer apostar nos acessórios para o look do carnaval, o leque de opções também é grande. A consultora e produtora de moda Pamela Turati conta o que está em alta na folia 2015. A gente tem várias dicas de tiaras para colocar na cabeça, diversos temas, para diversas idades. Tem as máscaras também, desde as mais simples até as mais elaboradas, as que tem mais brilho, que tem mais estampa e tudo mais. E também as coroas de flores, que dá para a gente improvisar bastante com os colares de flores também. A gente consegue fazer uma adaptaçãozinha e fica bem bacana para um look. Pamela lembra que não é preciso muito, basta ter criatividade e disposição para criar um belo visual. Nada que um vestidinho básico que você tem ali no seu guarda-roupa, um short jeans, uma camisetinha branca, faça toda a diferença com os acessórios. Incluindo os acessórios no look, dá para formar um belo look para pular folia.